Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que vocês me pediram muito, que eu estou esperando há muito tempo, que é sobre o desmame da Alice. Então eu vim com blusa amassada mesmo, tá? Vai ser desse jeito, com blusinha amassadinha, não reparem não. Tchanzinha aparecendo, que nós vamos falar hoje sobre desmame, gente. O como foi que eu desmamei a Alice em um dia, gente. Juro pra vocês. Um dia. Depois da vinheta. Primeiro eu vou começar falando o meu relato de desmame e depois eu vou dar as dicas pra vocês, tá? Como que eu fiz e como que foi. Primeiramente, a Alice mamou até um ano e dez meses exatamente, tá? A minha intenção, quem me acompanha sabe, sempre foi amamentar a Alice até os dois anos de idade, porque a gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, de Ministério da Saúde, a indicação de aleitamento materno é até os dois anos de idade, até os seis meses exclusivo, que a gente aqui em casa fez até um pouco prolongado. A Alice mamou exclusivo até os seis meses e meio, tá? Até quase sete meses, mas foi porque a gente viajou, teve outras questões, tá? Fica ligadinho aqui no canal que você vai entender. Tem uns vídeos aqui explicando, da introdução alimentar e tudo mais. Não reparem não, eu vou passar daqui a outra coisa. Então, a gente amamentou exclusivamente até os seis meses e depois fizemos a introdução alimentar e a Alice mamou até um ano e dez meses por conta de que ela precisava entrar na escolinha e eu queria que ela desmamasse antes de entrar na escola, porque a gente tinha um vínculo muito grande. A Alice mamava muito, 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 muito. Vocês não têm noção. Na verdade, tem, né? Quem me acompanha aqui sabe o quanto ela mamava. E a decisão da gente desmamar ela, a princípio, além da escolinha, foi porque ela já estava atrapalhando na alimentação e no sono dela. Ela mamava muito de madrugada, à noite, e isso estava atrapalhando nosso sono dela e tudo mais. E ela estava deixando de comer ultimamente, né? Quando estava agora nesses finalzinhos da amamentação, para poder dar prioridade ao mamazinho. Então, isso já estava fazendo ela não ganhar peso, então a gente já estava falando assim, não, não está legal mais, então é a hora, agora chegou a hora da gente desmamar a dona Alice, tá? Minha bezerra, tá? Então a gente resolveu desmamar ela no dia do aniversário dela, dia 14, aniversário de um ano e dez meses, né? E coincidiu que meu esposo estava em casa. Então, a minha decisão de desmamar, eu queria que fosse quando ele estivesse em casa, porque eu precisaria dessa ajuda para poder eu conseguir desmamar ela, porque eu sozinha, eu acho que eu não conseguiria, porque eu amo, amo até hoje, né? Eu não amamento mais, mas eu amo até hoje, eu acho lindo quando eu vejo alguém amamentando. E eu amava amamentar, gente, era uma coisa prazerosa para mim e para a Alice. Eu amava muito, 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 muito amamentar. Então, eu precisava de uma ajuda de alguém para poder pegar ela quando ela chorasse, porque senão quando ela chorasse, eu ia dar o peito na mesma hora e ia desistir do desmame. Aí, a gente desmamou quando meu esposo estava em casa. No primeiro dia, começamos numa segunda-feira. No primeiro dia, eu dei o mamar durante a madrugada normal. Ela mamou a última vez cinco horas da manhã. Quando ela acordou de verdade, de manhã, porque cinco horas ainda estava escuro. Quando ela acordou de verdade, de manhã, às sete, meia, oito horas da manhã, eu já não dei mais o mamar. Já ofereci um iogurte. E nisso eu vou falar nas dicas, né? Eu comprei várias coisas diferenciadas para ela distrair com isso. Então, eu já ofereci o iogurte e não dei mais mamar. A partir daí, eu já não dei mais mamar para ela. Então, aí ela foi de boa. Aí, no meio da manhã, já começou o choro. Quero mamar, quero mamar, quero mamar. Aí, o pai levou para a brinquedoteca para brincar e foi distraindo. Aí, depois almoçou. Aí, depois do almoço, é hora do cochilinho. Aí, mamar, 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 chorou, 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 dormiu. E eu, né? Com aquela dor no coração. Mas aí, ela chorou muito, muito no primeiro dia. Toda hora ela chorava. Quero mamar, subir em cima de mim, puxar a minha roupa. E queria o que queria mamar. Mas aí, de noite, eu pensei, não, de noite vai ser o terror. Porque para dormir aí, vai ser complicado. Mas não. Ela, eu falei que não tinha mamazinho, que o mamazinho foi embora. Como eu vou explicar para vocês como que foi. E ela simplesmente, depois de chorar bastante, óbvio, né? Ela chorou muito no primeiro dia. Ela foi para o colo do pai, o pai fez dormir e ela dormiu. Acordava algumas vezes de madrugada, meio sonolenta, eu falava que não tinha mamazinho. Ela chorava e dormia novamente. Mas a gente teve força de vontade. No segundo dia, ela já estava praticamente desmamada, né? Ela pediu algumas vezes, mas ainda chorava. Nos três primeiros dias, ela chorou. Algumas vezes. No primeiro dia, foi muito. No segundo, mais ou menos, tá? Porque ela pensou, agora é real mesmo, não vai ter mamazinho. Aí, ela chorou um pouco também. Agora, no terceiro dia, ela chorou, tipo, duas vezes no dia e pronto. Já a partir do quarto dia, ela já não chorou mais. Mas ela ainda continuava pedindo, tá? Aí, ela ficou uma semana ainda pedindo o mamar, tá? Mas, assim, pedindo, tipo, mãe, eu queria mamar, brincando assim e tal. Mas, calmamente. E eu falava, não, mamar foi embora. Ela é, o mamar foi embora. Tem até vídeo aqui no canal, ela falando o mamar foi embora. Então, assim, ela compreendeu super bem, tá? E isso tudo, por quê? Porque eu fiz um desmame gentil. Então, né, a Alice, enfim, desmamou com um ano e dez meses. E aí, Juliana, muita gente me pergunta isso. Com leitinho, com peixinho, como é que ficou? Aí, vamos falar agora sobre como que o leite foi embora, tá? Já expliquei por que que eu desmamei a Alice, né? Porque a gente precisava dessa independência. E ela precisava ir pra escolinha também, não tá adaptada a mim. E como foi o desmame dela. E agora que eu já expliquei tudo, eu vou falar sobre outra pergunta que me fazem bastante, tá? Que é sobre o leite e o peito. Eu vou gravar um outro vídeo com dicas de desmame gentil. Como fazer um desmame com sucesso. Vai ser, eu acho, o próximo vídeo depois desse, tá bom? Não exatamente amanhã depois desse, mas no tema. Entendeu? Deu para entender, né? Então, vamos falar sobre isso agora. Primeiramente, quero dizer uma coisa pra você, mãe. Chega aqui, chega aqui, pertinho de mim. Segredo nosso, vai murchar, vai virar uma murchipa. Depois que o leite foi embora. Não estranha não, tá? Gente, se eu pudesse mostrar pra vocês, eu não mostrava agora. Eu tô de sutiã, mas o peito... O peito vira uma murchibinha, gente. Quando deu um mês que eu fui me olhar no espelho, que o mamá foi embora, me enrolei total. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Entendeu? Eu nunca vi aquilo na minha vida. Meu peito nunca foi assim na minha vida. Vocês não têm noção. Meu peito parecia bola de aniversário no dia seguinte, sabe? Aquela bola que tá murcha. Fica aquele biquinhozinho e o peito murcha. Gente, meu peito, depois que eu parei de amamentar, ficou uma murchiba. E eu fiquei desesperada. Eu falei com ele, pelo amor de Deus, meu esposo, olha isso daqui. Olha isso. Eu nunca vi isso na vida. Meu peito nunca foi assim. Meu peito nunca foi assim. Quer dizer... Fiquei desesperada. Eu falei com ele, gente, mas meu peito virou uma murchiba. Eu não sabia que ia ficar murchibada daquele jeito. Porque eu sempre tive o peito grande, do peito durinho, bonitinho no lugar. E quando encheu de leite, o álbum ficou cheio de leite. Mas quando foi embora, eu falei, não, vai embora, vai voltar meu peito de quando eu era antes de arrumar. Era um peito grandinho, normalzinho, bonitinho e tal. Mas não, ele ficou murcho. Ficou mesmo. Até a pelinha, a pelinha é pele de velho, do biquinho do peito, ficou murcho. Triste. Que deselegante. Depois desse choque de realidade, vai ficar murcho mesmo? Daqui um dia você faz um jujeiro aí, põe um silicone, depois do próximo feio. Tipo, eu quero fazer isso, quero botar um silicone depois do próximo. Eu não tomei nada pra secar, tá? Não tomei nada, 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 nada pra secar leite. Não fiz nenhuma simpatia, me falaram várias simpatias e tal. Mas não tomei. Meu leite demorou quase um mês pra ir embora, tá? Eu nunca tive bombinha pra ordenhar nem nada, então assim, eu não tirei. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. O segundo dia é que eu nunca tinha ficado... Primeiramente, eu nunca tinha ficado mais de, sei lá, 4 horas sem dar mamar pra Alice. Porque a Alice acordava até de madrugada pra mamar. Então assim, eu nunca fiquei um tempo muito grande sem dar mamar. Então meu peito tava sempre enchendo e zazeando, enchendo e zazeando. Ele nunca chegou a ficar empedrado, tá? Então, ela sempre magoou muito e eu tinha muito leite. Então, quando chegou no segundo dia, gente, no segundo dia tava que eu não aguentava encostar. Aqui do lado é principalmente assim, o braço quando eu encostava assim, ó. Nossa, é uma dor absurda. Não, não tô querendo traumatizar você que vai desmamar não, tá, gente? Pelo amor de Deus, só tô falando a realidade mesmo. Aí eu encostava assim, ó. Gente, doía muito no segundo dia. Aí eu falei, tá de boa, vai secar, vou deixar. Terceiro dia. Virava assim pra cama, a Alice me abraçava. Eu não conseguia nem abraçar meu marido. Fala, não me diga. Porque a dor era tudo aqui agora. Tudo, 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 tudo. Tu ia, tu ia. Aí no quarto dia eu falei, não, peraí. Vamos pesquisar no Google, ver o que vai acabar com essa bagaça aqui. Aí eu fui olhar no Google. Aí falaram assim, Ah, é... Ordenha um tiquinho só. Tirar, né? Pá, pá, pá. Só um tiquinho. Que não pode ordenhar muito, porque se ordenhar muito, vai continuar a produção de leite. Então eu fui e tirava um pouquinho no chuveiro. A partir do quarto dia eu fazia isso todos os dias, até o décimo dia, que ainda tinha leite, tá? É... Aí todos os dias eu tirava... Saiu o jatinho. Aí eu tirava um pouquinho, tipo... É... Um dia até eu botei no copo pra ver se a Alice ia querer tomar, né? No copo. Dava mais ou menos uns dois dedinhos o que eu tirava, tá? Era o máximo que tirava, senão ia produzir muito. Então eu fiquei mais ou menos até o oitavo, décimo dia, Tirando todos os dias um pouquinho. Então essa é a dica pra aliviar um pouco a dor, Ordenhar um pouquinho o peito. Mas é bem pouquinho, tá? Porque senão continua a produção. Outra dica, é... Que também deu super certo, que eu olhei no senhor Google, Era que tomar banho de água gelada em cima do peito. Deixar cair, ó. Bota o peitinho, chuveirinho, E deixar aqui, ó. Suar, 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 suar. Águinha geladinha caindo aqui no peitinho. Jamais faça isso com água morna. Porque a água morna, ela estimula os ductos, entendeu? E vai fazer você produzir mais leite. Então não faça isso com água morna. Faça com água fria. Deixe a água fria caindo. Faça com pressa com água fria. Porque a água fria vai diminuir a produção de leite, tá? Óbvio que se você tiver numa questão de querendo amamentar mais, Não tiver leite, aí é o contrário. Faz a compressa de água morna. Mas se você quiser parar como eu, Faça a compressa de água fria. Ou deixa, toma um banho e fica ali uns minutinhos. Não vai desperdiçar água também, né? Deixando a água cair um pouquinho aqui nas pecholas, tá? Aí, como eu disse, Ele parou de doer um pouco, mais ou menos, assim, No quinto ao oitavo dia. Aí depois voltou a doer com tudo de novo. Aí doeu até o décimo, né? Aí eu sempre fazendo compressa e massageando, né? A gente vai massageando. Ó, não vai massagear apertando. É uma massagem pouca. Dizem que a massagem estimula também. Então não vai ficar massageando todo o tempo. Se você massagear um pouquinho, melhora, tá? A dor. Melhorava bastante quando eu machia. Por quê? Porque ficava empedrado. Eu sentia as pedrinhas aqui. Então aquela massagem, ela dissolvia as pedrinhas. E depois eu ordenhava um pouquinho. Então faça massagens leves, assim, ó. Com o dedo. Bem devagar. Nos dois lados. Porque ajudava muito na questão da dor. E de dissolver esse empedramento. Então essa foi a minha experiência com o desmame, tá? Como eu disse, mais ou menos, assim, No 12º dia já tinha meio que secado o leite. Mas aí eu cheguei a espremer mais ou menos quando tinha, assim, uns 15 dias. E ainda saiam umas gotinhas. E o peito ainda não tava tão muxo. Ele muxou mesmo, total, depois de um mês. Então eu creio que demora um tempinho. Uns 20 dias pro leite ir embora totalmente. Eu sei que cada caso é um caso. Mas como eu tinha muito leite, demorou um pouquinho pra ir embora, tá? Então essa foi a minha experiência com a amamentação da Alice. Porque eu desmamei. Sobre dicas pro leite ir embora. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo de desmame número 1. Vai ter outro vídeo com dicas também. Fica ligadinho aqui no canal, tá bom? Se você quiser me acompanhar em tempo real, eu tô lá no Instagram, tá? Lá eu não tô maquiada assim não, tá? Lá é bem vida real mesmo. É uma maternidade real, tá? No dia a dia. É arroba Juta Mel Oficial, tá? Lá a gente tem filtro, mas não tem make, tá? Espero vocês lá então. Se você não tiver inscrito ainda no canal, chegou aqui, ai meu Deus, pesquisando por esse tema. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com alguém. Eu agradeço bastante, tá bom? Obrigada de nada. Então um beijo e até o próximo vídeo. A gente tem vídeo aqui todos os dias às 11 da manhã. A gente bate ponta aqui todo dia no YouTube, tá bom? A gente não ganha nada, mas ganha o quê? Amor e carinho de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!